Alô meu parceiro Guilherme, da preferida, tamo junto menino É o freiazinho dos teclados, o garoto do piseiro Eu convidei uma novinha pra chacaparticular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair e o pai não queria Eu convidei uma novinha pra chacaparticular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair e o pai não queria deixar Desculpa pai, desculpa mãe Eu vou só puxar vida, cintura e naranja Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Eu convidei uma novinha pra chacaparticular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair e o pai não queria Eu convidei uma novinha pra chacaparticular Cheguei na casa dela e o pai dela tava lá A não prestou, começou a embaçar Ela queria sair e o pai não queria deixar Desculpa pai, desculpa mãe Hoje eu vou só puxar vida, cintura e naranja Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Chama! E é pra tocar no paredão É pau na máquina do Baixa suas músicas, pode ser promocional aí E é pra tocar no paredão